E o Lucas Lima para a cobrança, bola para a entrada da área, subida, batida para o gol, na sobra, perdeu! Embaixo da trave, o Lucas Braga perde um gol inacreditável em Rosário! A cabeçada na primeira trave do Rodrigo Fernandes, a defesa do goleiro, o Lucas Braga pega embaixo da bola e manda para fora!